O governo federal e as entidades que representam os servidores federais assinaram acordo de reajuste salarial de 9% para a categoria, além do aumento no auxílio alimentação. O governo confirmou a proposta de reajuste salarial linear de 9% para os servidores federais. O acordo foi assinado nesta cerimônia com os representantes das entidades sindicais. Foi concedido também aumento de 43,6% no auxílio alimentação, que passou de R$ 458 para R$ 658. A proposta tem impacto de R$ 11,2 bilhões. O valor já está previsto no orçamento deste ano. O primeiro ato eu assinei aqui, que é a portaria, porque essa está sobre minha gestão. Os outros atos não são só sobre nossa gestão, então a gente precisava acelerar para que a gente consiga, nesse mês de abril, ter tudo aprovado, para poder implementar a partir de 1º de maio, sem nenhuma dúvida. O acordo só foi feito depois que o governo federal recriou a Mesa Nacional de Negociação Permanente. O mecanismo havia sido instituído em 2003 e funcionou até 2016. Em janeiro deste ano, a mesa de negociações foi reaberta e o diálogo com os servidores reestabelecido. Durante a cerimônia, os ministros destacaram a importância dos servidores públicos e do acordo firmado. Depois de 2016, é o primeiro acordo feito entre o governo e os servidores públicos. Isso é uma demonstração de um novo tempo. Eu quero saudar a todas e todos pela boa condução, pela retomada, pelo retorno do diálogo produtivo para avançarmos no fortalecimento do Estado brasileiro e da pauta dos trabalhadores.